Hoje é um belo dia. Bem, eu vou acordar aqui. Oi! Oi, oi! Galera, eu esqueci de jogar. Então, hoje eu vou jogar Plane the Time Complex. Ele é um jogo que a regra é de... Ah, o que não é a regra? Vamos começar! Ah, hello, Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we are the infamous Henry Smith. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. O que? You wait here until cell found. Do not. Ah, pode escolher qualquer opção. Você... Qual que você prefere? Você parece boost up? Ou chair rig? Check list? Ou wait for transfer? Ou play need? Qual? Ha! Ha! Escreva nos comentários qual que você prefere. Bem, eu prefiro boost jump. Nós escolhemos. Escolhemos. Ele é um safa... Ah, não. Quer dizer, ele... É um cara esperto. É um cara esperto. Nossa! Obrigado. E eu estou tipo, olha como eu importo. Eu não me importo. Eu acabo de buffar meus caras e fazer, tipo, 70 damage. Agora que vocês vão escolher. Comenta aqui nos comentários. Cada parte você vai escolher, tá? Ah! Ah! Escolha você. Pronto, eu escolhi esse. Eita! Eita! Será que foi verdade? Ah, acho que... Nem sei que foi verdade. Ai. E aí, Lilith? A mágica! Eita! A gente voltou das as portas! Onde o mago! O que a cara falou? Ah! Qual de vocês... Ah, eu vou escolher. Eita! Ah! Cá, 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 cá. Au! Travou! Let's see what I'm doing. Lola. Bem. Acho que... Get out of the way. Get out of the way. Eww. Não! Então, você diz que todo inmate é fora da cellula. Sim, um idiota... Ei, eu só vou pegar esses. Talvez eles vão vir em uma maneira? Não! Eu pensei que você ia pegar isso. Isso! Vamos ver com isso. Tem um convicto aqui. O que? O que? O que? O que? Não! Não, cara! Não bate a menina! Não! Eu acho que eu vou fazer uma cara engraçada. Eu acho que eu vou fazer uma cara engraçada. Falta de conta da cellula é muito importante. Mas enfim, então é isso. Porém, realmente a fusão é muito importante. Eita! Aconteceu isso! Ou não? Travou! Eita! Por que tem esse cara? Comenta aqui! Eu vou escolher a moto! Eita! Eita! Morreu! O que vai fazer agora? Uou! Legal! Legal! Legal, incrível! Agora vamos escolher o outro. A gente desbloqueou esse. Agora vamos desbloquear outro. Ah, o que que eu vou escolher? Ah, não! O que? Eu demorei! Vou acertar de novo. Eita, tá indo muito rápido. Ele morreu. Valeu. Ai! Eu desci! Catarina, eu tenho tempo. Come on! Booga! Booga! Não, 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 não. Sim! Sim. Quem está? Sim, eu tenho uma mensagem. Sim, go ahead. Sim, parece que Henry Stickman... Stickman? Sim, Henry Stickman has escaped. Você está lá? Attention, we have an escaped convict. Use my scene heading towards the surface. Don't make me do this myself. Ah, vou escolher uma. Vou escolher aqui. Pronto. Eita, que assombrado. Eita, o que é isso? Ai, Nonny Freddy, não. Ai, apareceu um negócio na minha tela. Bem, esse daqui não foi. Vou soltar para esse cara forte. For that way it is hard. Oh, toque de guerra. Eu amo toque de guerra. Vamos lá, é? Ei, cara, era para botar. Não deixa botar outro. O cara botou, ele disse. Eita, não. Será que saiu de segura? Ai. Me tira. Ai, ele está aqui em algum lugar. Nós não podemos deixar ele entrar no escape. Oh, não é isso? Oh. Sendo o wish. Eita, passei a cima de bala para mim. Ai, dai, 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 dai. Vamos levar para o próximo. Costume. Costume. Vamos ver como eu faço esse costume. Eita. Não sabia que... Que boneco de ave tinha vida. Oh. Era só... É ele que estava vigido. Ele estava fazendo faz de conta que era boneco. Porém, não é. Ele fez... Que boneco de ave. Que boneco de ave. Não sabia que era boneco. Não sabia que era boneco de ave. Eu preciso ter muito rápido. Ai, soltou. Rep. Palitex. Meio. Eita. Para que a cara já era muito leve Lá vou até da última Ai Ele jogou o cara Eita Vale daqui, não morre Você vai morrer Não, não mata Eu não quero ver, eu vou escolher Eita, começou o dia Tudo de novo Abrigo Não, era para usar abrigo E não pular Ele achou que era para pular Porém não é Quero fazer um abrigo Então Acho que não Acho que é errado Então não vou escolher um Então não vou escolher Vou tentar Escaipar a pular Mas é o final Você está escolhendo eu Tem duas opções aqui, Henry Será que vai ter certo? Tem que acabar Vamos ver Quando você voltou Voltou ao complexo O que vai ser, Henry? Hum Bom, isso é muito ruim Eita Morreu 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 Ah, ele é um Naruto Ele conseguiu Aprender Será que Tem como ser um Naruto Não é um Naruto Não é um Naruto Não é um Naruto Acho que não Não é Bem Bem, eu vou tentar o último Então eu vou escolher esse Esperou Eita Que fácil Eu vou usar o cake Eita Ficou grande Não deu Ai, pera Eu vou tentar esse Será que vai funcionar? Deu Woohoo Yeah Oh, Henry Oh, how's it going? Uh-huh Yeah Oh Uh-huh Oh, I see Uh Yeah, I'm, uh, I'm flying right now, actually Where, uh, where are you? On the wall Yeah, I think I've heard of that place Actually, I'm, uh, I'm pretty close Yeah, I'm, uh, I'm on a mission, but, uh I should have some time to swing by Yeah, just try to get outside and all Eita Cadê o Paletex? Aí, está ali Hey Flash Eu amo Flash Será que tem como ser um Flash, não é verdade? Acho que não Bem, galera A gente continua a festa amanhã Chegamos no final de vídeo Quem gostou, dá um like Se inscreva no canal Volta e tchau 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 Obrigado.